Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A obra da Escola Patrício está seguindo somente por ter colaboração dos funcionários da empresa contratada e pelo auxílio da comunidade. Segundo informações, o repasse no valor destinado à obra está atrasado pelo governo do Estado. Segundo a diretora da escola, 80% da obra já foi concluída, mas ainda faltam alguns acabamentos. Para que a obra possa ser entregue, o Conselho de Pais e Mestres da escola pediu auxílio à comunidade que já doou 15 galões de 18 litros de tinta, do total de 20 necessários. A previsão é que até o dia 6 de abril a obra seja 100% concluída. Até lá, os alunos convivem com parte do pátio bloqueado nos intervalos. Apenas um banheiro em funcionamento e sem a cozinha para merenda. A previsão é que até a semana que vem os banheiros sejam liberados para o uso. Solar A 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera Aföre E aí